Fala aí galera, entro bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Fuligno e vamos pra mais um vídeo desse canal Mais um sorteio nesse canal Eu tô na vibe de sorteio, sacou? Acho que o sorteio de 100k de cast toda segunda tá mexendo com a minha cabeça Então eu tô como? Ligado no 220 no sorteio Significa o que? Significa que vocês vão ganhar mais e mais e mais itens Ok? E o que que tem aí de sorteio pra vocês? Bom, tem 100k, 100k pra cada gol que o Brasil fizer hoje à noite pelas quartas de finais da Copa América Ok? Então vai ser Brasil e Paraguai, vai ser às 9h30 da noite, tá bom? Então baseado na quantidade de gols que o Brasil fizer nesse jogo Vocês vão ter mais números de ganhadores Por exemplo, foi 3x1 Então vão ser 3 pessoas que vão ganhar 100D Ok? São 100D Vocês acham um pouco mais? Não, é são 100D Isso mesmo, 100D Para vocês Então se vocês quiserem participar desse evento Precisam seguir a seguinte regrinha Vocês tem que comentar nesse vídeo aqui S Desculpa S O seu servidor Traço o nome do teu char Ok? E embaixo Colocar Quanto que você acha que vai ser o jogo 2x1 1x0 3x0 4x0 Não importa Ok? E detalhe Se você acertar Ok? Olha só Agora é um bônus especial Olha só Mas é um bônus difícil Não é para qualquer um Vamos dizer que o jogo seja 2x1 Vão ser 2 sorteados Ok? E se esses 2 sorteados Tiverem acertado Acertado O placar do jogo Vai ganhar mais um bônus Surpresa Em cima disso Ok? Então vamos lá Recapitulando A cada gol do Brasil O número de sorteados aumenta Então se ele fizer 1x0 É uma pessoa que ganha 100D 2x0 Duas pessoas que ganham 100D 3x0 Três pessoas Quatro E assim sucessivamente Ok? E se você acertar o placar do jogo E for sorteado Você ganha Um bônus Especial Super surpresa Que eu tenho certeza Que você vai adorar Ok? Lembrando que Esse evento vale somente Do S1 Até o S100 Ok? Do S1 Até o S100 Então Conto com vocês Para participarem Desse sorteio Boa sorte a todos E valeu galerinha Partiu Fui